Olá, boa tarde! Terça-feira, 13 de fevereiro. O NTSU começa agora em Sinal Digital, em Cachoeira do Sul, pelo canal 11.1 e em transmissão pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com.br tvcachoeira. E a gente te convida a visitar o aqueduto de Candelária hoje. A construção histórica tem características e fatos peculiares. Naquela época também não existia a olaria. Então os tijolos eram feitos em caixilhos de madeira, um a um, para fazer o aqueduto e depois a casa, que é da mesma época também. A casa é estilo colonial português e as telhas que tem em cima dizem que era moldada nas coxas dos escravos. E passeamos pelo Museu Rural de Candelária e descobrimos que a beleza também era valorizada de forma muito curiosa por lá. Para fazer o permanente, ou encrespar o cabelo das senhoras, antigamente saia uma manguinha, então era no vapor, né? Então isso aqui enrolava esses rolinhos no cabelo. De metal? É, e pelo vapor, então que fazia o... Fazia o efeito crespo, os cachinhos. Gente, olha só a curiosidade. E você vai conhecer o trabalho da ONG Positivas. A fundadora, uma mulher que teve a vida totalmente virada do avesso, depois que descobriu que tinha AIDS e que tinha sido infectada pelo próprio marido. Além da doença incurável, o preconceito é o maior desafio. É a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Parcelas do custeio do arroz de 2017, vencedas no final de janeiro e as que estão por vencer no final de fevereiro, poderão ser prorrogadas para o mês de junho. Isso porque o Banco do Brasil atendeu o pedido da Farsul e da FederaRoz. O presidente do sistema Farsul, Gedeão Pereira, disse que o adiamento é uma estratégia para evitar que os produtores vendam o arroz a preços muito baixos para quitar dívidas. As agências do Banco do Brasil devem começar a receber informações da diretoria do banco sobre a prorrogação do custeio 2017 a partir de quarta-feira. O gás de cozinha tem pesado no bolso da maioria das donas de casa. Entre julho de 2017 e janeiro deste ano, o custo do botijão de 13 quilos nas refinarias acumula alta de 54% segundo o levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Para o consumidor final, o aumento médio foi de 17,5% conforme a estimativa do Sindicato dos Revendedores. O número é quase seis vezes superior à inflação oficial do Brasil. O presidente Michel Temer encomendou estudos à área técnica para viabilizar as medidas necessárias para compensar o aumento do gás de cozinha às famílias mais pobres. Na última sexta-feira, ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a quem solicitou análise e eventuais cálculos sobre os impactos nas contas públicas. A ideia do governo é subsidiar o preço do botijão de gás de 13 quilos. Outra medida é assegurar recursos no cartão do Bolsa Família para a compra do produto, em uma espécie de vale-gás, medida adotada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi no meio do ano passado que a Petrobras anunciou mudanças na política de preço do gás de cozinha que é vendido para as distribuidoras. Nestes seis meses, foram mais de oito reajustes. Sim, uma média de mais de um reajuste mensal. A gente repassou um pouco do aumento e o resto a gente acabou absorvendo, tendo que diminuir os custos, a despesa. Reduziram o que aqui na empresa? A gente reduziu o funcionário, a gente reduziu o custo de caminhonete rodando na rua, fazendo automática. A gente fica só mais na teleentrega mesmo e quando o cliente liga, porque se a gente botar um carro para rodar na rua e funcionário e tudo, aí o custo vai lá em cima. Esta foi a alternativa que o Carlos encontrou para seguir com a revenda de gás em Cachoeira do Sul. Segundo ele, nos 17 anos que possui a firma, esta foi a primeira vez que viu tantos aumentos em tão pouco tempo. O aumento veio todo esse ano, foi um atrás do outro, a gente chegou a ter três aumentos em um mês. Desde janeiro, a Petrobras decidiu que o reajuste, que vinha ocorrendo a cada mês, passasse a ser trimestral, com vigência no dia 5 de cada mês. Segundo o presidente do sindicato das revendedoras de gás do Rio Grande do Sul, a revisão da política de preços do GLP de uso residencial vale para as embalagens de até 13 quilos, aqueles botijões de uso doméstico. Também precisamos lembrar que nós não somos autossuficientes na produção de gás de cozinha. Nós necessitamos importar entre 30% a 35% da nossa demanda, do nosso consumo, de outros países. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o impacto do gás de cozinha equivale a 1% na composição da inflação oficial. Dados da Petrobras indicam que no cálculo do preço do botijão, 45% vem das distribuidoras e revendedoras e 20% são impostos, como ICMS, PIS, PASEP e COFINS, e o restante cobre os custos operacionais da estatal. A estatal diz que o preço médio do botijão de 13 quilos, sem tributos, sai da refinaria a R$ 23,16. Durante o ano de 2017, o valor médio praticado no Rio Grande do Sul, entre os meses de janeiro e dezembro, foi de R$ 60,00. R$ 36,84 a mais do que o informado pela estatal. O verão é sinônimo de muito argentino nas estradas do Rio Grande do Sul. O destino é o litoral brasileiro, mas eles não são exemplo de respeito às leis de trânsito aqui no país. Somente em janeiro, 3.400 estrangeiros foram multados nas estradas gaúchas, 85% deles por excesso de velocidade. Outras infrações também são praticadas pelos turistas. Placas encobertas, adulteradas ou amassadas para tentar fugir da fiscalização são alguns dos exemplos. Independentemente do trânsito e da distância, os hermanos são apaixonados pelas praias brasileiras. A Argentina é historicamente o maior emissor de visitantes para o Brasil e a maioria deles passa aqui pela BR-290 ou voa. O destino preferido são as praias de Santa Catarina. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que neste verão, como de costume, deve ser elevado o fluxo de argentinos entrando no Brasil por Uruguaiana ou São Borja. As multas, as eventuais infrações de trânsito, se praticadas, serão cobradas na volta ao país de origem. Eles sempre argumentam a questão da não compreensão da língua ou das diferenças de legislação, mas nada disso importa, na real, que quando a gente vai visitar um país estrangeiro, nós temos que nos adequar à legislação daquele país estrangeiro. E a legislação brasileira não é assim tão extravagante em comparação com as demais, em comparação com a própria legislação deles. Então, eles conhecem a legislação de trânsito. Aqueles que têm o costume de vir ao Brasil já estão acostumados, inclusive, com os limites de velocidade e com a fiscalização que é feita. Então, não há uma grande alteração em relação ao motorista nacional e ao motorista estrangeiro. O turista estava retornando. Omar pediu para fazer um apelo. Ele, que há anos tira férias no Brasil com a família, disse que a rodovia está intransitável, principalmente entre Porto Alegre e Uruguaia. É uma velocidade que nunca pode ser superada, os 100, 110. E quem viaja sabe que tem que dar uma ou mais paradinhas no meio do caminho, para fazer uma refeição, comer um lanche, uma porcaria e ir ao banheiro. São inúmeras, muitas vezes, dependendo do tamanho da viagem, principalmente para quem vem da Argentina para o Brasil, ou mesmo para as praias de Santa Catarina. Aqui, neste estabelecimento comercial, a cada 10 veículos que param, 5 são argentinos. Na Argentina não temos praias tão lindas como a de cá. São águas muito frias e aqui são mais cálidas. E, a parte, o brasileiro recebe melhor a gente que o argentino. Vamos trabalhar e ver... Outros irmãos vão ganhar um dinheirinho no litoral. É o caso destas três chicas. Saíram de Buenos Aires com emprego garantido nos meses de janeiro e fevereiro na Ilha da Magia, Florianópolis. E elas querem mais. Também passear, conhecer o Brasil. É a primeira viagem desta turminha para Santa Catarina. Eles pretendem virar a Praia do Rosa de Ponte. Surfear! Agora vou a esquiar. Quem duvida é louco. Pretenção ele tem. Os irmãos que saíram de Buenos Aires para comer picolé, digo, para surfar no Brasil, nem imaginam o paraíso que irão conhecer. Nos últimos veranos fuimos a Patagônia. E por que Santa Catarina? Porque hace mucho que no venimos. Desde hace más de 30 años que no vengo. Em janeiro de 2016, quando uma família de argentinos retornava das férias em Santa Catarina, o marido, que parou em um posto de combustíveis para abastecer na BR-285 em Passo Fundo, não viu que a esposa havia descido do carro. 100 quilômetros depois, sentiu falta da mulher. A notícia ganhou as redes sociais e repercutiu no mundo todo. Vale seguir algumas dicas. Programar a sua viagem, programar paradas ao longo do trecho, caso o trajeto seja muito longo, fazer uma manutenção preventiva do seu veículo, estar descansado e não ingerir bebida alcoólica antes de pegar a direção. Ao assumir a direção, manter a distância segura para o veículo que segue à sua frente, manter e observar os limites de velocidade da via, contando com a Polícia Rodoviária Federal sempre que necessário, através do telefone de emergência 191. A seguir passeamos pelo Museu Rural de Candelária e descobrimos que a beleza também era muito valorizada e de forma muito curiosa por lá. Para fazer permanente, ou encrespar o cabelo das senhoras, antigamente, saia uma manguinha e então era no vapor, né? Então isso aqui era, enrolava esse rolinho no cabelo. De metal? É, e pelo vapor, então que fazia o... Fazia o efeito crespo, os cachinhos. Gente, olha só a curiosidade. O destino do lixo nas cidades é um dos principais problemas para o meio ambiente. Um estudo recente sobre reciclagem no Brasil apontou que 85% da população não tem acesso à coleta seletiva. E resíduo sólido, sem o destino correto, vai parar na natureza. Em Cachoeira do Sul, a cooperativa Cocari lançou no último ano uma campanha de coleta seletiva solidária chamada Você Separa, Nós Coletamos. Papel Plástico Alumínio Vidro Papelão Sucato Jornal Revista Sacola Caixa de leite Caixa de ovos Cimento Lona Você em casa, joga eles onde? A resposta decepciona mentalistas do mundo todo. Isso é muita gente, eu sei. Existem pessoas da comunidade de Cachoeira do Sul que estão preocupadas em mudar esta atitude. Foi o objetivo da campanha da Cocari. Você Separa, Nós Coletamos. Sim, a gente foi, a gente fez, a gente foi de casa em casa distribuindo os panfletos, a gente fez o bairro Santo Antônio e as outras colegas fizeram o bairro Soares. E o Rio Branco. E o Rio Branco. A gente pede que a população se conscientize e separe para nós, que é muito importante. Não é só nós que ganhamos, né? O meio ambiente também. A coleta seletiva solidária segue o itinerário divulgado no folder. Nas segundas, 8 horas da manhã, o caminhão da Cocari atende o bairro Carvalho e, a 1 hora da tarde, o frota. Terça-feira, Soares e Rio Branco. Quarta, Santo Antônio e Marques Ribeiro. E quinta-feira, também, às 8 horas da manhã, o bairro Fátio. E, a 1 hora, o caminhão recolhe os materiais reciclados nos órgãos públicos. Há 15 dias do lançamento, a secretária conta que está frustrada. A sociedade está meio que devagar. O bairro de Santo Antônio, até o pessoal, a gente coletou bastante material no bairro de Santo Antônio. E no bairro Rio Branco, ainda está meio, o Soares está meio devagar. E nos outros, no frota, no Carvalho, também. Está bem fraco. E se a comunidade não responde, o trabalho da cooperativa deixa de acontecer. A gente acaba tirando muitas coisas que vão para a rua, que vão para as sangas, que vão para tudo que é lugar. Tanto lixo que alguns até acham que eles fazem parte da paisagem. É impossível caminhar por esta trilha e não se chocar com a quantidade de lixo depositado. Motivo para as guias do passeio orientarem e repetirem aquilo que a maioria das professoras já disseram. Vou dizer para as pessoas não botarem lixo nos matos, nos lagos, nos rios, porque daí vai estragar a nossa natureza. Do lado de cá, a rua Esperanto. Todo papel, sacola, plástico, que seria muito bem aproveitado lá na cooperativa, transformado em dinheiro para a renda mensal de 21 recicladores, quando não vai no caminhão comum, é carregado pela água da chuva e polui o rio Jacuí. Eu acho que o pessoal tinha que ajudar mais, né? Ver o trabalho que a gente faz, né? Como é importante até para a natureza, para tudo. A cooperativa faz em média três cargas de aproximadamente 12 toneladas por mês. Todas são vendidas para uma empresa de Santa Cruz do Sul, que busca os fardos com os materiais separados. Referência como sítio arqueológico no estado, o município de Candelária vem ganhando visibilidade pelo turismo rural. Sede do Aqueduto, obra arquitetônica datada de 1862, a cidade cedia ainda o Museu Rural, um atrativo cheio de curiosidades que remonta à história dos primeiros moradores da localidade. Lena Caetano percorreu essa rota e mostra as duas atrações em detalhes. Veja só. A natureza repleta de sons recepciona e é a marca maior do acesso ao Aqueduto, que fica a dois quilômetros do centro de Candelária, na linha Curitiba. A propriedade foi restaurada e declarada patrimônio histórico municipal no ano de 1988. O casarão que abrigou a família do alemão João Cochemberg, em meados do século XIX, se mantém lindamente preservada. O olhar de quem chega se perde na paisagem e se surpreende com a magnitude do Aqueduto. A Silvia nos recebe e conta que, por mês, em torno de 300 pessoas visitam o local. E ela tem por companhia a simpática Sasha. Vai nos acompanhar, Sasha? Tu recebe o pessoal, é, querida? Olha! E antes do passeio sobre o Aqueduto, a Silvia nos convida para conhecer o interior da Casa Grande, que abriga artesanatos locais e um mini-museu, e conta um fato curioso sobre as edificações. Naquela época também não existia a olaria, então os tijolos eram feitos em caixilhos de madeira, um a um, para construir, para fazer o aqueduto e depois a casa, que é da mesma época também. A casa é estilo colonial português, e as telhas que tem em cima dizem que era moldada nas coxas dos escravos. A CIDADE NO BRASIL Mas e o aqueduto? Vamos a ele! À primeira vista, a edificação lembra uma extensa muralha de tijolos, só que a história é outra. A sólida obra foi construída entre 1868 e 1870, tem 304 metros de extensão e é dotada de 79 arcos. Cada um proporciona uma moldura especial aos vários ângulos da paisagem, que tem o Morro Botucaraí ao fundo. Uma escada de madeira nos leva ao topo do aqueduto para a travessia e me surpreendo. Olha que maneiro! 300 metros de extensão até chegar ao início dele. Aqui de cima é maravilhoso. A casa tem um ângulo todo especial. É bem estreitinho, tem o que? Uns 70 centímetros, 60, 70 centímetros de largura. Vamos lá! E a travessia do aqueduto tem uma companhia toda especial e personalizada, a Sasha. Quase chegando! Falta em torno de uns 100 metros mais ou menos. A gente conhecer a origem do aqueduto. Estamos quase chegando ao início do ponto de ligação com o arroio Molha Grande, de onde era captada a água que percorria o aqueduto e acionava. Duas rodas d'água gerando força para mover o engenho de serra, um moinho de milho e trigo, pilões de erva mate e o descascador de arroz da propriedade. Chegando no finalzinho do trajeto, agora temos o obstáculo, já chegamos lá. Chegamos ao finalzinho do aqueduto. Daqui saia a água que passava por ele. Eis o caminho das águas. Eis o caminho das águas. 300 metros. O açude, a origem das águas. E a Sasha se foi. Aqui então, o reduto. A origem da onde sai a água que abasteceu o aqueduto. Pegamos a estrada para chegar ao nosso próximo alvo. O museu rural, que fica na localidade de Alto Passacete, interior de Candelária. Depois de um trecho de rodovia asfaltada, entramos na estrada de chão. O caminho é sinalizado e encontrar a propriedade da família Renning não foi difícil. O rústico galpão que sediava o museu rural ainda existe. Mas há dois anos, todo o acervo foi transferido para a casa mais antiga da propriedade. Que pertence hoje à oitava geração dos Renning. Uma simpática senhora nos recebe. É a dona Marlise. O esposo, seu Cláudio, chega em seguida. E daí é só história e curiosidades de família. E das peças e utensílios utilizados pelos familiares no passado. A batedeira de bolo me impressionou. Gente! Antigamente eles botavam 24 ovos assim para mais, né? Fazia em grande quantidade, no bolão. É porque senão não pegava a... E a família era grande, sabe? Isso é um batedor de manteiga. Essas são ponteiras de flechas e instrumentos cortantes que denunciam a presença indígena da região. Era para publicar, fazer telha de madeira. Telha de madeira? É. Sim, muita coisa era feita em casa, não tinha assim, não. Os dinheiros eu acho que eram poucos, né? Então, por um anual, de bolhar o milho nisso ali, a de fazer a farinha de mandioca, não sei se conhece. Vamos ver. Essa aqui é para? Para mandioca, né? Farinha de mandioca? Vou abrir para ver como é que é. É cheio de... Dentinhos ali. Dentinho, é. Daí limpar a hora aí e ir manualmente, assim, né? Fazer uma farinha de mandioca e por milho. Tudo era feito em casa. É, deu uma... Aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma. Aqui entra aí o calma, né? E tem essas duas laminas, essa e essa, né? Ficava girando. E daí a coreia não vem agora, botava milho, rispia, ou cana de açúcar para picar, tipo um picador, né? Feijão é total, isso. Para emitir, assim, tá aí, daí... Para fazer o permanente, ou encrespar o cabelo das senhoras, antigamente, saía uma manguinha, e então era no vapor, né? Então, isso aqui era, enrolava esses rolinhos no cabelo. De metal. E aí, pelo vapor, então, que fazia o... Fazia o efeito crespo, os cachinhos. Gente, olha só a curiosidade. Eu pensei que era uma pipoqueira. A gente levava o professor corrigir, avaliar, dar nota, né? Depois a gente voltava, apagava, fazia outra coisa, né? Em cada canto do Museu Rural, há o que conhecer e aprender. E o seu Claudio cita uma fala que ouviu certa vez para definir o que pensa sobre as coisas do passado e a vida de hoje em dia. Hoje é bom, mas é ruim, né? Antigamente era ruim, mas era bom, né? Então, a controvérsia, né? Os RENEM aliam ao turismo rural o produto principal da agroindústria familiar da propriedade, que possui selo orgânico. O melado e também rapaduras de amendoim e melado, que podem ser adquiridas no local. A plantação de cana-de-açúcar fica nos fundos do pátio. Seu Claudio e Dona Marlise mostram tudo, explicam, contam histórias, sabem receber bem e com simpatia. São incansáveis. E eles representam apenas um pouquinho do muito que o turismo rural de Candelária tem para oferecer. A seguir, você vai conhecer o trabalho da ONG Positivas, A fundadora, uma mulher que teve a vida totalmente virada do avesso depois que descobriu que tinha AIDS e que tinha sido infectada pelo próprio marido. Além da doença incurável, o preconceito é o maior desafio. Já estamos de volta. Lembrando que você pode participar conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com.br tvcachoeira. O Ministério da Educação revelou em relatório publicado no final do ano passado a Avaliação Nacional de Alfabetização. E a realidade assusta, viu? Mais da metade das crianças que chegam ao terceiro ano estão inaptas a ler e interpretar um simples bilhete escrito, por exemplo. Esta limitação interfere na garantia de uma vida plena e autônoma desses futuros cidadãos. Qual o papel da educação no desenvolvimento social? Esse é o tema do comentário de Oscar Sartório. Todos já ouviram falar que a educação é base para todas as coisas. Porém, na prática, parece que está acontecendo uma inversão de valores. Está mais do que provado que o bom desempenho no ensino fundamental é condição basilar para que os alunos possam alcançar um aproveitamento satisfatório no ensino médio, nos cursos técnicos ou na universidade. É evidente que a sociedade evoluiu, enquanto a qualidade do ensino na escola pública parece que estagnou, pois esse modelo de educação superado, com professores desvalorizados recebendo menos que o piso salarial, não é com certeza um bom ambiente para preparar o futuro dos nossos estudantes. Existe seguramente a necessidade de avanço na formação dos nossos estudantes, porque cada vez mais somente os bem preparados serão absorvidos pelo mercado de trabalho e terão oportunidade de construir um futuro melhor. A Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, conhecida como Prova Brasil, revela graves deficiências no ensino fundamental nas escolas públicas. Em português, por exemplo, menos de 20% dos alunos atingem níveis considerados aceitáveis e em matemática, então, os números são ainda piores. Isso ocorre porque, sistematicamente, os governos vêm negligenciando com a educação. A qualidade do ensino só existe nos discursos políticos. Bons de mídia, os gestores induzem a maioria a pensar que a nossa educação é boa quando não é. Assim, a população formada pelo mesmo sistema viciado não consegue perceber que, iguais a eles, milhões de estudantes concluirão o ciclo fundamental sem assimilar as aptidões básicas para progredir na aprendizagem. É imprescindível e urgente a libertação de alunos e professores das miseráveis aulas expositivas em que o educador permanece no antigo quadro com giz e o estudante com plateia apenas ouve o enfadonho monólogo. Esse modelo antiquado tem sido, até agora, a solução perfeita para a formação de analfabetos funcionais. O maior desafio é caminhar para uma educação de qualidade. Todavia, até agora, não encontramos governos determinados a investir num projeto de qualidade com estrutura material e tecnológica e atualização dos professores para a formação de alunos bem preparados. Os municípios precisam implantar um modelo de escolas de tempo integral com infraestrutura adequada, onde, além das disciplinas obrigatórias, o aluno receba também orientação e preparação para o mundo do trabalho. Claro, de acordo com sua vocação e seus objetivos. Parece que todos concordamos que só há uma saída para o país, educação. Mas educação de qualidade. Todavia, ainda estamos longe desta realidade. Reflitam sobre isso e até o nosso próximo encontro. Em 2 de junho de 2014, entrou em vigor a lei que tipifica a conduta de discriminar o portador do vírus HIV e o doente de AIDS em razão de sua condição, punindo tais práticas com a pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Passados quase 4 anos da sanção da lei, o preconceito segue fragilizando pessoas com AIDS até mais do que a própria doença. Você vai conhecer agora a Maria Medianeira. Ela tem AIDS e foi infectada pelo próprio marido em 1995. Sua luta diária é combater o preconceito por meio do trabalho realizado na ONG As Positivas, da qual é fundadora. O Brasil tem um dos melhores tratamentos no combate ao vírus HIV, mas um dos grandes obstáculos ainda é o preconceito. Se a notícia da infecção com o vírus assusta, o vírus do preconceito agride mais que a própria doença. Dia 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial da Luta ou do Combate contra a AIDS. E no NTSU de hoje você vai conhecer a história de uma pessoa abnegada, que através do seu exemplo de vida e do seu conhecimento, da sua experiência, passou a ajudar pessoas que têm o mesmo problema que ela. Ela foi constatada em 1995 como soropositiva. E a partir desse momento, que ficou sabendo do seu problema, passou a lutar e também mostrar, através do exemplo de vida, como superar um problema como o da AIDS. Maria, queria te agradecer primeiramente por dar um tempinho da sua vida aí para contar um pouco e deixar um pouco da tua história para as pessoas. Certo. Assim, foi como eu te disse, em 1995 eu me descobri soropositivo. Descobri dentro de um hospital, porque eu estava já hospitalizada, com diagnóstico, já doente de AIDS, já tomando medicação. Já fiquei sabendo da doença e já entrei dentro da medicação. E aí depois, com o tempo, eu descobri o Movimento Nacional das Cidadãs. É um movimento que foi criado, foi fundado por um grupo de mulheres, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e sete estados. E eu não sou fundadora, mas depois eu entrei para dentro do movimento e que sentiu a necessidade de ter um movimento só de mulheres, porque a gente viu muitas mulheres morrendo, muitas mulheres não tomando medicação, muitas mulheres não ainda são médicas. Só se descobriu, ficava com depressão, ficava dentro de casa e não queriam mais sair. Eu me infectei pelo marido, né? A família dele sabia, ele sabia, só que não tinham me contado essa história. Aí eu fiquei sabendo que eu era soropositivo, podia ser ele, porque era o marido que eu estava, né? E eu fiquei, foi por ele. O que mudou na sua vida depois que você descobriu que estava com o vírus AIDS? Olha, depois que mudou, logo no começo é difícil, tu pensa que tu já vai morrer, sabe? Porque daí entra medicações, tem muita medicação que tem que tomar, tu tem que fazer o adesão ao tratamento, tem reações colaterais que tu quer assim desistir, porque quando tu começa a tomar medicação, tu vomita muito, sabe? Até o cheiro da água, sabonete, tudo pra ti te enjoa. E essas são as medicações que tu tem que tomar quando tu descobriu. E aí o que aconteceu? Eu entrei muito assim, em choque, porque cada vez que eu tomava medicação que era obrigada, eu vomitava muito, chorava muito, porque por que eu estava doente ali e não queria aceitar? Até que comigo mesmo eu conversei, daí eu vi que eu não morri, eu vou viver pra vida de novo. Aí eu tomava 16 comprimidos, hoje eu tomo só 3 comprimidos. Isso já fazem 22 anos? 22 anos. Hoje eu só tomo 3 comprimidos, à noite 3 comprimidos. Depois eu fundei dentro de Viamão uma associação, Associação Medianeira de Apoio à Vida do Estado do Rio Grande do Sul, onde estava, é um braço do Condim, Conselho das Mulheres, né? Porque se vê necessidade de quem quer atender essas mulheres, com advogado, com outras pessoas para atender essas pessoas. E do Condim não tinha toda essa esperança de tratar uma pessoa soropositiva. Então eu fui lá pra dentro trabalhar e cuidar dessas pessoas também. Depois de 22 anos convivendo com essa doença, você também deve ter passado pela vida de muitas pessoas. Ah, eu passei pela vida de todo mundo. Com muita, assim, era sofrimento. Aí eu passei por vida de ver as pessoas que têm mais uma qualidade de vida melhor, as pessoas que têm menos qualidade de vida, as pessoas moradoras de rua, usuários de droga, pessoas que fazem tratamento em cápsula. Tudo por isso aí eu passei vendo. Como é que é pra você usar o teu exemplo de vida hoje pra fortalecer essas pessoas? Eu, assim, eu procuro trabalhar sempre por autoestima, tá? E eu só quero que essas pessoas que vivem com HIV, que não fiquem só elas do médico pra casa, pra casa do médico. É uma vida normal? Uma vida normal como qualquer um de nós, qualquer um de vocês, não tem, ela não diz isso que tu tem que fazer. Ela não quer que tu tenha que se cuidar muito, beber menos, talvez até nem beber, não fumar e usar suas medicações. E ir no médico como manda direitinho todos os meses, ou de três em três meses, pra ter uma qualidade de vida. Uma boa alimentação, frutas, isso faz com que a pessoa vive bastante. E não sei, só Deus pra dizer que mais ou menos, né? Mas é uma qualidade de vida que tu possa estar vivendo. Ou seja, é uma vida normal e o tratamento médico é um tratamento como qualquer outro. Tem que ter os cuidados, as regras. É como se tu tá com muita dor de barriga, tu tem que ir, mas se tu tá seguido, tu tem que ir pra ver pro coléu a baqueteira que tá te incomodando ali, né? Aí tu tem que tá tomando remédio e repouso. É uma vida normal de qualquer outra pessoa. Só que daí tu toma medicação pro resto da tua vida, porque AIDS não tem cura. Ainda não descobrimos a cura. Espero que um dia, talvez eu nem esteja mais aqui nesse mundo, e tenha cura. Você que é envolvida com esse movimento, cuida da vida de tantas pessoas que sofrem disso. Existe muito preconceito? Existe. Preconceito, discriminação é o que mais tem. E o preconceito é o que mais mata. Em que situação existe o preconceito? O que você poderia dizer pra gente sobre isso? Do preconceito, se eu tô na minha família, a minha família sabe, já tem um preconceito dentro de casa. Aí tem que tomar as medicações escondidas, tem que esconder dentro do meu guarda-roupa a medicação. Às vezes o pai não aceita, ou às vezes a mãe não aceita, ou às vezes toda a família não aceita. Conforme for, eu até te expulso de casa. Dependendo. Agora tem outros pais que aceitam, aí que unem a família. Tem casos que até unem demais a família. Tu é todo protegido pela família, pra cuidar, não pegar chuva, frio, tudo. O tratamento psicológico, o apoio psicológico é muito importante nesse processo? É importante. Tem pessoas que tem que ter pra sempre um tratamento psicológico. Tem outros que ficam aquele período de um, dois anos, ou se passa muito tempo, não tá mais, vai lá e dá uma aliviada na sua mente com a psicóloga, conversa. Muita coisa assim, né? Teve algum momento de algum paciente na tua vida que te chocou, te marcou de uma forma feliz? Olha, já me marcou muitos pacientes, assim, principalmente de menos rendas, pessoas que não têm alimentação. Eu já fui nas vilas, lá onde dá tiro, onde tá tudo lá. E aquelas pessoas sozinhas dentro de casa, não tem nada pra comer, esperando que chegue alguém, pra que possa alcançar um pão pra essa pessoa, só comer e tomar remédios. Os remédios tudo em cima da mesa, sem ter um alimento. Aquilo ali, assim, me matou, aquela ali, de ver esses tipos de casos, né? Aí eu botei pra mim que eu não ia grudar aquilo pra mim, assim, pra dentro, assim, porque aquilo me fazia mal. E ver aquela pessoa, assim, em alimento, sem ninguém, sozinho, esperando que o marido chegasse da noite a algum filho pra dar alimento. E sem condições nenhuma dentro de casa. Fechado dentro da porta, assim, dentro da casa, e só sentar na janelinha ali, esperando. É uma coisa muito só quem tá lá dentro, que vai lá na vila, que vai trabalhar, que vê esses tipos de coisas. Não é só aqui no bonito, na praça, eu tô sentado ali na loja. Não, não é isso. Tu tem que entrar lá dentro pra te ver trabalhar com essas pessoas. A realidade é bem diferente do que as pessoas, às vezes... Imagina, né? Tem, claro, tem muitas pessoas que são dispositivos, qualidade de vida boa, tem tudo. Tem pessoas ricas que eu conheço, eu conheço arquiteto, conheço engenheiro, médico e tudo. Mas eles têm outra vida. Eles sabem viver. Pra eles não falta alimento, tem tudo, né? Tem a família, às vezes, que nem sabe, é só eles ali e pronto. Mas e as outras pessoas que moram em condições que não têm? É, tem que dar força, ajudar essas pessoas quando vem a consulta e tudo. Fazer grupos com eles, levantar autoestima, brigar pela medicação que nunca falta, que não pode faltar medicação. Se todas as outras patologias brigassem como a gente briga, seria bem melhor também. Existe falta de medicação ainda? Olha, falta de medicação ainda não faltou, porque o movimento se mexe muito. Pode ter a diminuição da medicação, mas por falta, falta mesmo de passar sem ninguém tomar, ainda não aconteceu. Mas não chega a comprometer o tratamento? Não chega a comprometer o tratamento. Pode até vir pela metade, né? Mas daí, dali a 15 dias, vem o resto. Mas de faltar não, porque os movimentos, sabe? Tá todo mundo aí em cima, cobrando do governo. Maria, o que dizer para alguém que descobriu recentemente que é soropositivo? As pessoas têm... Para quem é recente, descobriu que está novinha ainda, ela ainda está muito frasalizada, ela chora, ela já pensa. Tu tem que conversar muito com essa pessoa, porque mexe muito com a mente, né? Ela pensa muita bobagem, pensa em morrer, pensa que vai... Então, tu tem que estar muito carinho, estar muito perto, próximo dessa pessoa. Trazer ela mais próximo, perto de você, para você estar trabalhando com essa pessoa, né? E o que a gente pode oferecer? Carinho, amor, aonde tem um grupo soropositivo, ela participar, que não é só ela que tem. Tem mais outras pessoas que tem, que também estão ali vivas, com 20, 10, 15, 30 anos. Guarda amor, carinho, sabe? Perdoa essa pessoa que te fez. Não vai com aquele ódio até o fim da tua vida. Isso aí te leva muito mais rápido. A história da Maria nos mostra que a vida continua bela e feliz, mesmo depois da descoberta da contaminação. Termino minha entrevista com um abraço bem apertado, combatendo qualquer tipo de preconceito com pessoas tão especiais. O NTSUL, 10 da terça, termina agora. Mais informações em novotempo.com.br, NTSUL e facebook.com.br, TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.